Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículo 1 e versículo 7 a 11 Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares Então contou-lhes uma parábola Quando fores convidado para uma festa de casamento não ocupes o primeiro lugar Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu e o dono da casa que te convidou e a outra pessoa venha te dizer dá o lugar a ele Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar Mas quando fores convidado vai sentar-te no último lugar Assim quando chegar quem te convidou te dirá Amigo, vem mais para cima E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados Porque quem se eleva será humilhado E quem se humilha será exaltado Caríssimo irmão, caríssima irmã Quem de nós não se recorda das lições aprendidas de nosso pai e de nossa mãe Saber dizer muito obrigado Esperar os outros oferecerem as coisas Escutar, falar baixo Não avançar nas coisas São lições de boa educação Nós também aprendemos O como nos comportar À mesa Quando estamos numa refeição Aprendemos normas de boa educação De civilidade De atenção às pessoas Coisas muito positivas E nosso senhor toma Estas recomendações De boa educação Para ajudarmos a dar Um salto De fato nós cristãos Somos chamados a sermos pessoas educadas Polidas Normas de convivência Na cidade Normas de convivência na escola No trabalho Mas somos chamados a ir Além de tudo isso Não faremos essas coisas Apenas por boa educação Mas como prática Da nossa vida cristã Que escolhe seguir A nosso senhor Jesus Cristo Viver a sua palavra Testemunhar o seu amor E derramar-se em caridade No serviço a todas as pessoas Esta é a escolha que nós cristãos Somos chamados a fazer Não ficamos apenas Na convivência Civilizada Mas vamos além O que podemos fazer mais? Que passos podemos dar Para sermos mais perfeitos Mais santos Mais conformes A vontade de nosso Senhor O Espírito Santo Os leve a dar Tais respostas Palavra de vida eterna Amor O Espírito Santo Andal